Até parece que a noite é longa Hoje descanso em ti, ensina a batida do meu coração Na minha história eu sou o maior vilão, por isso eu abri mão de tudo Hoje descanso em ti, ensina a batida do meu coração Na minha história eu sou o maior vilão, por isso eu abri mão de tudo E cuida da minha vida, cuida do meu mundo Até parece que a noite é longa, que até o dia esqueceu de vir E nessa madrugada fio meu, e o sofrimento quer me consumir E essa vida nunca fez sentido, sem te ter comigo no meu caminhar E transformei minha decepção em motivação para continuar Hoje descanso em ti, ensina a batida do meu coração Na minha história eu sou o maior vilão, por isso eu abri mão de tudo Hoje descanso em ti, ensina a batida do meu coração Na minha história eu sou o maior vilão, por isso eu abri mão de tudo Hoje descanso em ti, ensina a batida do meu coração Na minha história eu sou o maior vilão, por isso eu abri mão de tudo Hoje descanso em ti, ensina a batida do meu coração Na minha história eu sou o maior vilão, por isso eu abri mão de tudo Vem cuida da minha vida, cuida do meu mundo Dá um like, curte o vídeo, compartilha a tua fé, o status de crente Dá um like e curte o vídeo, compartilha a tua fé, o status de crente E se Deus fala, vai lá contigo, em desoi ver, oi sumido E se Deus fala, olha até o fim de aê, será que vai curtir? Será que vai curtir? E se Deus fala, olha seus olhos, será que dar um like? Será que dar um like, dar um like aê, e curte o vídeo, aê Compartilha a tua fé, o status de crente Dá um like aê, e curte o vídeo, aê Compartilha a tua fé, o status de crente E se Deus fala, vai lá contigo, em desoi ver, oi sumido E se Deus fala, olha até o fim de aê, será que vai curtir? Será que vai curtir? E se Deus fala, olha seus chat Será que dar um like, será que dar um like? Dar um like aê, e curte o vídeo, aê Compartilha a tua fé, o status de crente Dá um like aê, e curte o vídeo, aê Compartilha a tua fé, o status de crente Dá um like aê, e curte o vídeo, aê Compartilha a tua fé, o status de crente Dá um like e curte o vídeo Compartilha a tua fé, o estado de crente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vanda Monancial, nessa levada a gente adora Oh, 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 oh